E aí galera, hoje vamos aprender a trocar a lâmpada da geladeira CRD36F, modelo com osso duplex. Aqui é bem simples para trocar a lâmpada, fica na parte de baixo, na parte do freezer não tem. Não tem lâmpada, aqui atrás dessa capa verde, a gente coloca a lâmpada, vai girando a lâmpada. A geladeira é 220 ou 127, tem que colocar a lâmpada da mesma tensão da geladeira. Esse modelo de geladeira galera, às vezes dá muita falha aqui nessa parte aqui também, então a lâmpada tá só frouxa. Eu vou sempre fazer esse movimento ou apertar a lâmpada um pouco, beleza? Antes de trocar. Muito obrigado por ter ficado até o final do vídeo. Fica com Deus todo mundo.